A TV Delta irá receber durante duas semanas 20 alunos do ensino fundamental da escola Roland Jacó participantes de um projeto internacional e que está sendo desenvolvido em Parnaíba. Esse projeto ele visa, existem vários países no mundo que estão com esse projeto de GITMED que é Mídias Digitais na Educação, mas também esse nosso projeto aqui surgiu a partir de um núcleo que já acontece em São Paulo há muito tempo. Tive a oportunidade de passar um ano vivenciando essa experiência desse projeto, ele continua, ainda estou ligado ao projeto, mesmo via Skype, Face e até presencialmente quando é possível e eu trouxe para cá para a gente poder incrementar e desenvolver esse trabalho na escola Roland Jacó mas ele pretende se expandir no próximo semestre a partir dessa primeira experiência com outras escolas. Então a gente vai estar reunindo outras escolas com alunos e professores para continuar essa discussão com adolescentes, sobre adolescentes, sobre aquilo que mais marca e o que a gente pode expandir em termos de aprendizagem, desenvolvimento pessoal, profissional também. Os alunos serão divididos em quatro grupos, sendo que em duas semanas, cinco pela manhã e cinco à tarde. Eles poderão acompanhar o dia a dia de uma equipe de telejornalismo, ver como surge uma reportagem e aplicar os novos conhecimentos em atividades que serão desenvolvidas dentro da escola. Então a importância desse projeto é a gente fazer uma intervenção formativa nas pessoas e no processo de ensino e aprendizagem, que a gente chama de desencapsulação do currículo. Ou melhor, abrir novas possibilidades e pensar formas de agir como professor, como aluno, como aprendente, como ensinante, enfim. O foco principal do projeto é que os alunos aprendam a aproveitar as mídias digitais na educação e aprendam a ter argumentos. E quem sabe, uma futura profissão. Eu acho que o principal que vai trazer para mim é experiência, futuramente. Para saber como é a vida de um repórter, de um câmera, porque tem jovens que podem entrar nesse mercado, nessa profissão.